Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capete. Olá, começando o nosso programa nessa quinta-feira friozinho, né? Ao vivo aqui dos estúdios da Vibe Mundial. Para você falar comigo é o 3171-0221. Não consigo interagir com você, estou aqui ao vivo na técnica o Tomás, que abre as linhas. Meu querido Tomás, todo agasalhado, eu também, viludo, couro, segunda pele. Nossa, tá bom, tá bom, se eu vou me despir aqui, não? É verdade, recuperei aquelas segundas peles lá da Patagônia, para realmente curtir esse friozinho aqui e me sentir bem agasalhado. Que bom, então. Ao vivo também você do canal do YouTube, é sempre, sempre muito bom ter você nessa trajetória de consciência, de espiritualidade, de metafísica da saúde e de cromoterapia. E temos alguém na linha? Olá, boa noite! Oi, Val Capete, boa noite. Meu nome é Rita, tudo bem? Tudo bem, e você, Rita? Fala de onde, querida? Eu sou de São Paulo, Zona Norte. Da Zona Norte, Santana, aquela região enorme ali, né, Rita? Maravilha. Friozinho, não? Muito frio, Val Capete, mas é... A gente gosta do frio, do calor, mas o frio ajudia mais, né? É, o momento de a gente ficar ninhadinho, assim, toda agasalhadinha, olha só, gostoso. Verdade. Rita, o que você traz para a gente, querida? Então, você nem começou o assunto do dia, né, mas eu já liguei, mas a minha pergunta é sobre obesidade, Val Capete. A gente vem de uma família de pessoas muito magras, mas eu sempre tive problemas de peso, né? E casei com um homem também com problemas de peso, já estou casada há 25 anos, e tenho uma filha também com obesidade, né? E eu vejo que é um modelo que, assim, eu trago, eu trago essa questão da obesidade, casei com uma pessoa com problemas de obesidade, temos uma filha obesa, só que na nossa família, tanto do lado da minha família quanto do lado dele, a gente não tem nenhum gordinho, né? E eu vejo que é uma coisa, assim, engraçada, até minha cachorra é gordinha, sabe? E eu falo, gente, é um modelo isso aí, alguma coisa que eu tenho que trabalhar, alguma coisa que está acontecendo, que a gente está repetindo essa questão. Eu queria, eu já ouvi falar que é sobre proteção, já ouvi falar, mas, assim, eu não me lembro de nenhuma situação que eu me lembre de ter que me proteger, sabe, assim, com essa questão da obesidade. É uma coisa que me intriga, viu? Penso muito nisso. Sim. Vamos lá, é um assunto bem interessante. Você é o tema, tá vendo, Rita? Trouxe o tema pra nós, ó. Maravilha, eu adoro, viu? Parabéns. Grande beijo a você, então, e eu falo no ar, você vai acompanhando, tá bom, Rita? Tá ok, valeu, obrigada. Beijão, querida, até mais. Olha só, o tema obesidade, eu até desenvolvi ele no volume 3 do Metafísica da Saúde na Grândula Tireóide, Sistema Endócrino. São cinco padrões metafísicos desencadeadores da obesidade, tá? Necessidade de defesa e proteção, né, como até a Rita já adiantou ali, que eu preciso me proteger. Eu sinto que eu perdi, né, eu não tenho o meu ambiente protetor, né, um ambiente, assim, de acolhimento, de segurança. E dá pra se ver que, realmente, pode não ser exatamente o padrão que a Rita traz, que ela é casada com o marido, o filho também vem com essa questão. E, de repente, eles estão compartilhando de uma harmonia, uma convivência, e tem algum padrão, cada um deles pode representar uma alteração no peso. E é sempre interessante a gente retomar esse assunto e verificar. Tá, eu preciso de defesa, proteção, porque eu me sinto desnudo, eu me sinto desprotegido. Esse é aquele sobrepeso que surge em épocas onde você separa, quando você sai de casa, quando você perde a sua base de apoio, né, base de apoio emocional. Então, por mais que você não retomava ao seu canto, ao seu lar, ao seu ninho, ou por mais que não fosse gostoso estar dentro daquele ambiente onde você foi criado, mas a sensação de proteção, de acolhimento dele, te preenchia. E quando você perde, perde o que nunca teve, na verdade, existe uma coisa assim, na vida nós só perdemos o que nós não temos. Nunca se perde o que tem, tá? O que não tem, a gente pode perder. Então, a gente tinha uma falsa proteção, uma falsa base emocional. Digo falsa porque não nos sustentava. Ah, volta lá pra você ver. Vai lá morar, vai lá viver, retorna ali. Não, não, não me preenche, não me completa. Então, por isso que eu digo, realmente não daria aquilo que você atribui a uma fantasia de existir, mas a fantasia, ela cria uma sensação agradável de eu me sentir acolhido, né, seguro, protegido, poupado, né. Então, isso tudo, quando a gente tem esse baque, essa perda, pode existir exatamente essa desestabilização, né, e nessa desestabilização é quando a gente vai, né, buscando alguma coisa que preencha, alguma coisa que substitua e a comida acaba sendo, né, um par perfeito, né, pra saciar aquele vazio, né, vazio do quê? De base, de proteção, de envolvimento. E por isso que a gente fala fome, fome do quê? Essa fúria te leva, né, ao alimento e depois o alimento calórico, ele dá uma sensação de calor. Calor aquece, aquece, protege, né, dá uma sensação. E aí a gente acaba exagerando fisicamente na comida, né, na ingestão do alimento. O alimento metafisicamente está nos dando um preenchimento, está preenchendo aquele vazio da perda daquela base de acolhimento. E aí o metabolismo produz o tecido adiposo, que é um manto que reveste, né, uma camada adiposa, como se fosse um manto cobertor, um protetor, tá, e realmente um engodo, né, porque não está nos protegendo. Então você tem essa questão da defesa, proteção, esse acolhimento que a gente se sente assim muito, vamos dizer, à mercê, né, como se estivesse desnudo na situação, desprotegido. Então é importante trabalhar com isso, verificar como é isso em você quando aumenta o seu peso, quando ele sofre alguma variação. O outro é essa questão de você planejar, especular, e assim, ter essa vertente especulativa, mental, e não se concretiza na realidade. Sabe, essa impetuosidade de ir fazer, planejar, querer, almejar, gostar, ver como pode alcançar, de onde pode vir, como pode tirar. Para, 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 olha só, você tem toda essa atividade mental da razão exacerbada, e a execução, a manifestação não é a altura. Em termos de corpo, eu diria assim, essa cúpula pensante à cabeça, toda essa região encefálica, onde, inclusive, a base da, do, 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 nós temos ali, né, a base encefálica e temos o hipotálamo e depois a hipófise, que produz o hormônio TSH, que é estimulante da tireoide, né, então existe um equilíbrio hormonal entre essas duas glândulas, né, aí o efeito feedback é o T4 produzido pela tireoide, que é exatamente o hormônio que ativa o corpo, a atividade, é o inibidor também da, da hipófise na produção do TSH. Então, o que acontece? Quando eu começo a especular, a imaginar, a programar, a fantasiar, a desejar, é, eu começo a gerar impulsos, né, que vai exigindo, né, do corpo, mas aí não existe, tá, não existe essa, essa combustão, não existe a produção, né, de, de hormônios, de atividade corporal, de combustão física, então é, basicamente, muito plano e pouca ação, muito anseio e pouca execução. Eu costumo dizer assim, olha, a pessoa planeja mais do que a vida é capaz de ela fazer ou dela conseguir. O planejamento é muito superior à capacidade ou à possibilidade de realização, então planeja menos, planeja menos e faça mais. Para cada ideia gerada, uma ação é preciso. Ah, e se de repente, ó, começa a especular, quem sabe ser, ó, outra especulação, parou, para cada uma, duas especulações, uma ação. Então, deixa eu ligar e verificar se há possibilidade, se existe meio. Deixa eu levantar essa, essa alternativa. Então, é preciso existir, tá, uma ação condizente à especulação. Então, muitos planos e pouca ação. Muitos anseios e pouca manifestação. Então, já vamos ansiando demais, né, desejando demais, nessa atitude extremamente especulativa, especula-se demais, tá. E depois você tem aquela natureza produtiva, realizadora, executora, de fazer, realizar, gosta de estar na ativa, de produzir, de ter resultados, de atingir mentas. E aí você dá aquela estancada, né, dá aquela parada. Férias, por exemplo, aumenta o peso nas férias, entre uma colocação e outra, aumenta o peso incrível. Por quê? Porque você não está se sentindo produtivo, você não está se sentindo realizador. Então, veja que coisa, quando você planeja demais e executa de menos, você gera um desequilíbrio metabólico do corpo e a obesidade pode ser o resultante disso. Se você é uma pessoa realizadora, executora, manifestadora, é, corre aqui, corre lá, faz a colar, consegue tal coisa, e para de repente, aí ganha peso, aumenta o peso quando você para. Por quê? Porque o corpo continua acelerado, né, naquela questão, né, de se preparar para a ocasião, de criar uma condição, de ver os meios, então, aquela frustração das férias é compensada com, né, a produção de tecido adiposo. Que coisa, Val Capelli, olha que interessante, né, de repente, nessa questão toda de você desejar demais e realizar de menos, ou realizar muito e depois parar, já começa a ter um desequilíbrio. Porque quando você planeja demais, o corpo se prepara para você executar, criando tecido adiposo, que é exatamente matéria-prima, para quando metabolizar, disponibilizar energia para o corpo. Então, o que acontece nisso? Você tem aquele momento em que você especula muito e executa pouco. Aí, se você for um executor, um realizador, um manifestador, tá, mas eu não posso parar, Val Capelli? Pode! Você dá aquele tempo, descanso da companhia, merecido ócio, né, vou ficar em casa, assim, tranquilo, é meu tempo de repor as energias, recarregar as baterias, naquela, aquele momento, aquela fase, eu diria assim, meio que meditando, meio vagal, aquela fase meditabundo, né? Meio meditando, meio vagabundo, ai, tá bom, né? Eu vejo quando eu termino um projeto, quando eu acabo um livro, eu faço alguma coisa, eu entro naquele estado, tranquilo, mas eu me dou direito, não fico cobrando, vai lá, o próximo, qual é o outro? E agora? Não, não, peraí, descanso da companhia, merecida, missão cumprido. Então, você cria essa pausa, e o aspecto emocional, ele não vai interferindo no corpo, fazendo todo esse desequilíbrio, eu diria, hormonal. Então, assim, conforme você está na vida, se realizando com as coisas, o teu corpo está acompanhando, as emoções estão gritando, e você, quando percebe no corpo, um sobrepeso, opa, peraí, eu preciso dar uma ajustada aqui, em relação ao que eu sinto, ao que eu faço, como eu elaboro o que estou fazendo, as minhas frustrações, e pera lá, pera lá, nada dessa compulsão, porque vem até aquela ansiedade, aquela, né, aquela impetuosidade, então, precisamos começar a nos olhar, reparar, claro, você repara pelo que você come, você repara para o que você faz, nós tivemos aí, na pandemia, um aumento do peso muito grande, e porque as pessoas tiveram que recolher, né, saíram dessa interação social, ficaram mais sedentárias, tá, o isolamento criou exatamente isso, esse sedentarismo, e aí nós temos o que? Tudo de bons, que tudo, e belisca daqui, belisca de lá, nos falta atividade, entrar no metrô, de pegar um carro, de ir para o trânsito, de entrar no estacionamento, pagar o ticket do estacionamento, pegar o trânsito, né, mandar mensagem, abrir os e-mails, fazer isso, fazer aquilo, então essa dinâmica toda, ela passou por uma redução, né, claro que a gente foi para o computador, e acabou produzindo até muito mais, ou se dedicando às vezes até muito mais, e, mas às vezes, não é naquela velocidade, naquela interação, e aí cria-se todo esse, esse ambiente, né, às vezes a gente, ah, quer se proteger do mundo, mas às vezes quer se proteger da gente mesmo, né, é um outro padrão metafísico da obesidade, é quando a defesa e proteção, né, pode ser do mundo, das pessoas, né, do que vão me fazer, do quanto podem me atingir, do quanto podem me machucar, ou mesmo do que eu posso deixar a desejar, do que eu posso, né, mandar mal na situação, então é um padrão também, é, que deve ser levado em consideração, que é o quê? Eu tenho medo do mundo, de repente, é, eu tenho, é, um certo receio de sofrer, né, retaliações, uns baques, uma, uma situação muito ruim, que venha de alguém, então eu vou me defendendo, defendendo o mundo, fazendo uma barricada de proteção, é aquele, naquele estado de medo, aquele estado de receio, criando toda essa, essa redoma protetiva, ao seu redor, em torno de você, tá, então, é interessante que, quando a gente tem isso, o mundo não é inimigo, não, o mundo, não é contra você, não, o mundo não é essa, essa coisa terrível, não, e olha que a gente fica em casa quietinho, vai vendo que mundo cão, que mundo adverso, que mundo perigoso, é, que mundo não sei o que, e a gente vai se sentindo meio acuado, né, meio refém dentro de casa, é, assustado, e isso, é como se o corpo, ele fosse criando uma redoma protetora, né, uma redoma de defensiva, e às vezes, é de mim mesmo, se eu abrir a boca, posso falar demais, se eu falar alguma coisa, pode sair algo errado, então, para que eu não fale nada assim, então eu me calo, né, aquela história, ai, vou estar lá diante da situação, vai que pide no meu calo, olha, se pegar no meu pé, vou falar poucas e boas, então, vou chegar lá e se provocar, vão levar, aí eu pego, né, transformo o garfo, né, num soquete de pilão, chuchu comida, ah, chuchu comida, porque se deixar livre a boca, porque se deixar livre a boca, olha, eu grito, eu falo, então, eu preciso, é como se eu elegesse, sendo eu mesmo, uma pessoa um pouco perigosa, para mim, uma pessoa meio que, que não está assim, naquela questão toda, de, pode vir, em Val Capelli, pode fluir, se falar certo, tá bom, se falar errado, corrige, né, e se vier com uma certa intensidade, é a força mais expressiva, se eu exagerar, peço desculpas, se eu deixar a desejar, retomo de novo, se eu comprometer aquele caminho, faço outro, eu não posso me ver como um inimigo de mim mesmo, né, senão eu vou criar um, um ambiente, né, energético, né, um clima emocional, de defesa e proteção de mim mesmo, isso não faz bem, então é interessante, quando a gente começa a ver o metabolismo do corpo, a forma como ele vai se organizando, como ele vai se consolidando, e é óbvio, né gente, o peso, é uma coisa que, ela vai se consolidando, leva praticamente, aí considerado um ano, para você mudar a sua imagem corporal, de mais cheinho, mais magrinho, e às vezes você não se vê naquele corpo, há uma certa diferença, você se sente constrangido, meio que desconcertado, você não está se vendo ali, não mudou a imagem corporal, e às vezes até é bom não mudar, porque se você não tem uma imagem corporal acima do peso, é mais fácil você tirar aquele peso, você retomar a um certo peso, tá, agora, digo mais fácil, vamos compreender, né gente, uma coisa, é, aquela história, o sobrepeso, ele ocupa, ele já tem um percentual altíssimo na sociedade, tá, e a perda de peso, não é um passo de mágico, você faz assim, não é, ah, vou trabalhar isso, amanhã já vou sentir isso, na diferença, é todo um processo, é toda uma, reorganização, psico, emocional, nutricional, física também, então, é atividade, é alimentação, é a emoção, então, no que compete a metafísica da saúde, vamos ver as nossas emoções, e vamos procurar um porto seguro dentro da gente, eu estou no meu tempo da vida, meu corpo, e a vida não é perigosa, não, 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 as coisas só se mostram desafiadoras, mas elas não me agridem, elas não vão me trucidar, as coisas não são tão hostis assim, ah, faça, faça um pouco dessa amizade com a vida, e eu também, às vezes eu tenho minhas síncopes, mas também não é sempre, eu tenho, eu sei como remendar a situação, como administrar essas adversidades, eu preciso me olhar também, não como sendo, né, um inimigo, então, você vê que eu estou já desconstruindo, dando ideias de desconstrução disso, né, a desconstrução assim desse vazio, dessa falta de base, apoio emocional, me sentindo assim muito ancorado em mim mesmo, e muito do meu lado, então, isso é importante, eu sou o meu maior aliado, meu corpo é minha casa, é o ninho da minha alma, é onde a essência do meu ser se manifesta, olha, estou me sentindo assim ancorado em mim mesmo, e isso é uma outra face do padrão, é uma mudança de padrão, né, e não vejo o mundo como tão, né, escabroso, como tão, né, exagerado, como tentam me passar, como me colocam, a gente tem esse impacto, né, de informações que nos impacta de todos os lados, que vem galopante de todas as formas, então, peraí gente, eu estou num mundo que é um mundo, tem suas adversidades, tem seus desafios, mas, também é um mundo em que eu vivo, né, é a pátria, é a nação, é a humanidade, é o planeta, que é a minha casa, e não são tão hostis, tão rebeldes, ou tão vorazes em relação a mim, comece a estabelecer essa amizade, essa amizade consigo mesmo, né, que é importante, estar bem com você mesmo, estar em paz consigo mesmo, então, isso é fundamental, né, para que você não se veja como uma pessoa que pode comprometer tudo, pode deixar desejar, pode aprontar, né, pode pôr os pés pelas mãos, não, 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 faz essa amizade com você, essa boa relação com você mesmo, vai ficando gostoso, e aí, a alimentação passa a ser apenas uma busca do quê? De nutrientes, de satisfação pertinente à alimentação em si, que diz respeito ao que você come, por quê? Porque eu tenho uma satisfação em ver a beleza da natureza, as boas coisas na vida, isso me encanta, isso me dá, assim, esse estado de satisfação, então, eu não tenho só comida para me satisfazer, né, eu tenho também, o quê? Essas coisas boas que eu vejo, essas coisas bacanas que se manifestam, então, a gente vê, por exemplo, as coisas, às vezes, tudo dentro de uma condição específica, consistente e definida, e às vezes, tão natural, nesse contraste, nós temos aqui no estúdio, por exemplo, tudo, a iluminação, as paredes, todo esse aparato, a informação ali, dos telefones, da questão toda, o hidrante ali, né, para a segurança, o extintor, os microfones, ar-condicionado, tudo, e a gente vê uma planta aqui, aquele lírio da paz, olha ali na frente, uma planta suave, sutil, então, de repente, o contrário, olha gente, que planta bacana, esse vaso ficou tão bem aqui, em meio a tanta tecnologia, tem a natureza, veja a satisfação de ver, olha o verde dessa planta, dessa folhagem, desse lírio, que coisa linda, que coisa bacana, ali você tem, né, a segurança, no extintor vermelho, bem vistoso, de aço, bem consistente, e você tem a planta, né, bem suave, ali presente, nós lemos os telefones, olhamos para o extintor, que é vermelho, vemos a iluminação, mas nem olhamos direito, né, para a planta que está ali, então, essa, essa coisa da, da satisfação, isso faz com que a gente não vá, para começo, você para ali fora, primeiro, primeiro lugar, você já come para ter uma satisfação, ai, que delícia, não, uma pitada de satisfação, que tudo de bom isso, então, assim, toda a seriedade, toda a frieza, toda a tecnologia, às vezes impressiona, até nos assusta, e depois também você vê uma satisfação, uma coisa boa, uma coisa bacana, e isso faz com que você encontre na vida, em vez de somente essas adversidades, que te atacam, que te deixam meio que se sentindo acuado, né, em meio a tudo isso, também você encontra na vida, todos esses fatores, que te satisfazem, que te encantam, que gera esse bem-estar, então, está aí, né, veja os encantos da vida, para você não achar encanto, e também satisfação, somente no prato, na comida, né, veja o encanto do seu ser, né, claro, ai, eu me garanto, ai, eu gosto de estar comigo, que bom, né, aquela coisa, que legal, que agradável, então, eu comigo mesmo, tendo uma relação gostosa, satisfatória, bacana, olha, está vendo, isso tudo vai criando, é, um campo, de boa relação, consigo mesmo, com o ambiente, uma paz interior, que ai, não tem aquela compulsão ansiosa, aquela condição galopante, as coisas vão ficando mais serenas, mais agradáveis, e tem a cromoterapia também, que é a cor laranja, que ajuda no metabolismo, portanto, laranja pode ser usado como água solarizada, né, você pode pegar água solarizada na cor laranja, colocar num recipiente, de pôr ao sol, é, e esse laranja da água, pode pegar o papel celofane, envolver um litro de vidro transparente, ou pegar um recipiente laranja, bem vivo mesmo, que seja com tinta vitral, pintado lá de fora, ou um recipiente que seja na cor laranja, mas o laranja bem vivo, não pode ser opaco, que ai tem o preto junto, ele não é tão positivo, quanto o laranja vibrante, o laranja bem brilhante, para isso, se você não tiver um recipiente desse, pega um litro de vidro transparente, um papel celofane, dê várias voltas no papel celofane, que ele é um laranja, um pouco mais, não tem tanta intensidade da cor, você dá quatro, seis voltas, pega esse recipiente de água, tampa a água potável, leva ao sol, deixa no mínimo por duas horas, logo a pele está fria, não tem sol, na claridade o dia inteiro, tá, então duas horas no mínimo no sol forte, meio dia, ou o dia inteiro, solariza a água, uma vez solarizada, ingere essa água, então todo mundo em casa pode, né, usar essa água solarizada, com a cor laranja, aí você coloca o laranja na sala, no abajur, né, o laranja vai criando, olha, que nós temos aqui na, na, na nossa decoração, né, esses laranjas, amarelado, alaranjado aqui, que é esse dinamismo, que é essa, essa vertente, essa impetuosidade, essa, essa desenvoltura, então está aqui no estúdio, estamos fazendo o programa, trazemos aqui informação, realizamos as coisas, não estamos ausentes, em casa, parado, calado, não, estamos dinamizando, e a ação, sugerida pela cor laranja, essa expressão emocional, física, interativa, é, metafisicamente, ajuda, nesse processo, né, do, do metabolismo, ajuda também, para, para combater o sobrepeso, porque a execução, é realização, é manifestação, que traz satisfação, essa coisa toda gostosa, está vendo gente, e a cor laranja, então, pode usar também a lâmpada, então, coloque a lâmpada, ela está energizando você, na sala, no seu local, onde você acessa o seu computador, tudo mais, laranja, te dá um ar assim, de aceleração metabólica, não na cozinha, porque na cozinha, ele aumenta o apetite, mas na sala, no local de trabalho, onde você responde os seus e-mails, ele dá um dinamismo, uma intensidade, e, pode até fazer o banho com a luz lá, é laranja, passar sobre o corpo, fazer aquele, banho com a luz, que vai dando, essa ação positiva, da cromoterapia, então, é o poder do laranja, ajudando no sobrepeso, e o programa de hoje, ficou pautado, no sobrepeso, olha que coisa bacana, então, está aí, essa consciência, metafísica, do sobrepeso, dos padrões emocionais, que leva você, às vezes, a ficar tão compulsivo, tão deslocado, das situações emocionais internas, que você acaba criando, todo um desequilíbrio biológico, tá, então, está aí, gente, ó, na sua gostosa, bem dentro de você, ah, fique bem, fique com você, fique pleno, absoluta, absoluto, ah, empondere-se, sinta-se, que você é capaz, e se dedique, naquilo que você gosta, sabe, sua competência aumenta, e o peso, pode até diminuir, olha só, naquele conjunto, né, olha para o prato, diminui, atividade, aumenta, e as emoções, trabalhe ela, que esse conjunto todo, resulta, em uma boa, resposta, física, emocional, e existencial, fico por aqui, gente, olha, deixa um beijo na alma, carinhoso, muito grande, me siga pelas redes sociais, YouTube, Val Capelli Metafísico, ou Instagram, Val Capelli Metafísico, também no Facebook, fico por aqui, então, um beijo na alma, um abraço a todos, e até o nosso próximo programa, ha 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 Legenda Adriana Zanotto